Olá pessoas maravilhosas, eu Pito Canirobe, gestora da Biblioteca Pública, Manuel e Ignacio da Silva Varenga, em Campo Grande, nós no projeto Novembro Negro, Ana Paula Reis. Xalão! Eu já fui Paulinha, filha de Jacinda Conceição, engenheiro da UFRJ, mas que foi um mendigo no Rio de Janeiro. E me formou como filha, hoje eu sou apóstola Ana Paula, sou do Rio de Janeiro, Carioca da Gela. O que me motivou a trazer incentivo cultural para a sociedade, embora como gestora pública, também como advogada e como uma pastora evangélica. Trazer saber, trazer cultura é uma das formas de aprimoramento e de desenvolvimento da sociedade. O olhar para a biblioteca, a partir do conhecimento daquilo que envolve a biblioteca, o conteúdo dela, que é o livro Saber, foi a minha base. Eu sou pobre, fui de periferia e toda a minha estrutura foi dentro de bibliotecas. E quando as bibliotecas me faltavam, eu ia para as livraias de estudar, me formei em Direito, em toda a minha estrutura acadêmica, foi dentro de biblioteca desde muito jovem. Por que a importância do Novembro Negro? Porque a biblioteca de Campo Grande resolveu abraçar esse projeto para gerar sobre nossas vidas uma legalidade, porque foi para a minha vida um marco. A minha vida toda eu participei, vivi dentro das bibliotecas estudando, me graduei, porque eu vim de periferia, não tinha dinheiro para comprar livros, e esse ambiente de quietude, de saber, regado de rios e mares, de saber, de livros e culturas, foi onde trouxe toda a estrutura para a minha vida. Então, para mim, meus parabéns a esse grande projeto que a biblioteca está implementando, e eu agradeço por estar aqui participando.